Mala Sem Alça 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 Pra quê, pra quê, pra quê Pra quê Olhe nos meus olhos, não estou mentindo Eu não te traí com outro alguém Não posso permitir que o nosso amor termine assim Nem te acreditar em mim Eu nunca tenho motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você é cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você é cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Eu nunca tenho motivos Pra você agir assim Estão tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você é cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender E você vai se arrepender E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você é cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Pode me esquecer Pode me esquecer Pode me esquecer Eu não quero mais você Nada sem alcançar É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver se cara a cara Você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora mesmo, coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração Que essa solidão Me leve com você Pra saber Pra saber o que eu pensei É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver Eu quero ver se cara a cara Você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Vai, mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que escolher Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão E essa solidão Leve com você Pra saber o que eu passei Vai, mas não é tão importante Você vai ter que escolher Vai, mas deixe o meu coração Várias, mas não é tão simples para mim E essa solidão e essa saudade Você vai ter que escolher Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão E essa solidão A minha paixão Mãe, mas deixe o meu coração E essa solidão leve com você Você precisa entender Pois saber o que eu passei com você Nada sem alça Nada sem alça É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver se cara a cara você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora mesmo o coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão leve com você Pra saber o que eu passei É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver se cara a cara você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Leve com você Pra saber o que eu passei Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Leve com você Você precisa entender Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Leve com você Você precisa entender Vai, mas deixe o meu coração E assim... Léve com você Legenda Adriana Zanotto 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 E não posso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto